Música Veja aquilo tudo sem compreender Pessoas zapáticas, olhares vazios Reclamam de tudo, não fazem de nada A mente vazia, não presta pra nada Vermes idiotas que só atrapalham Querem tirar as mediocrizas, serem seguidas Querem minha cabeça, dando de sangue e suga Viva só a sua vida, em raciocínio e cor de sol Música Sigo meu caminho, sem me abalar Vejo no futuro, algo a se trilhar Vejo no passado, para me inspirar Vejo no presente, algo a se criar Sempre ativo, sempre atento, basta a força de lutar Sigo meu caminho, sem me abalar Vejo no futuro, algo a se trilhar Vejo no passado, para me inspirar Vejo no presente, algo a se criar Música Música